agora indo pra essa luta já, esse confronto ali que foi um desafio também se percebia na tua postura que o teu soco era um soco que você queria incomodar pra ele vir, né? você tava com a mão comprida tipo, eu vou dar, mas você não vai me dar não exatamente era essa a ideia eu tava pisando, alguns pisaram no joelho deu um soco bem de longe isso, eu tava querendo manter a distância, eu não queria ser acertado, na verdade o professor Hélio, eu antes da luta, é claro, eu conversei muito com ele e os conselhos que ele me deu, somando todos os conselhos, eu traduzindo uma coisa só Pedrinho, não deixa o cara te acertar ponto conversamos sobre várias coisas, mas ele me falou Pedrinho, se o cara não te acertar você vai ganhar essa luta foi o que me ficou gravado na cabeça falei, pô eu não posso entregar cem pounds que na verdade é o que? cinquenta quilos quase, né? eu não posso entregar cinquenta quilos da diferença de cinquenta quilos pra esse cara e ficar aqui e deixar esse cara me dar um soco na cara se ele me der um soco eu vou cair desmaiado o cara era forte não era tão alto, né? mas era forte, né? não, ele era um pouco mais baixo do que eu mas ele era duas vezes a minha largura ele era um sujeito bem a perna dele era do tamanho da minha cintura é trinta e dois polegadas é a calça que usa hoje em dia usa essa calça hoje em dia ele era um cara sacado e era um lutador de wrestler que isso ninguém sabe mas era um wrestler e treinava kickboxing aquele desafio foi dentro de uma academia de kickboxing e ele era aluno de kickboxing só que você viu que ali eu não deixei o pisão ele ficou de lá ele não sabe o que fazer ele começou a tomar aquelas patadas ali na perna dele e começou a machucar também eu deixei a perna dele toda roxa, sabe? os pisões que ele tomou tomou cada pisão o saco aquele pisão do saco do professor Hélio lá da academia cada pisão foi foi aquela estalada era pisão mesmo e com vontade, sabe? e ele emboliu todos no dia seguinte o cara não anda não anda a gente não percebe isso em vídeo e tal mas no dia seguinte o cara não anda não, o cara estava ruim o cara no dia seguinte estava ruim o cara passou no dia seguinte estava prejudicado ele mascou quebrou o nariz dele mascou ele me deixou todo ensanguentado mas sangue dele, né? eu não tive um arranhão naquela luta agora, professor outra coisa que chamou atenção eu revi essa luta hoje e na primeiro momento ele veio para a guarda você já mandou um um gancho e raspou só que não deu nem tempo o cara blum blum de novo isso aconteceu duas vezes me chamou muito a atenção também o cara era muito forte o cara vinha com movimento sequencial, né? me fala o que você pensava numa hora dessas pô, agora vai montei blum 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 guarda de novo na minha mentalidade eu falei ele deu sorte deu sorte de novo na minha mentalidade eu falei ele deu sorte deu sorte de novo porque assim que ele caiu no chão ele que me atacou o 250 pounds ele veio igual um flash em cima de mim então quando eu caí no chão ele caiu numa guarda tipo borboleta praticamente eu caio com um ganchinho não deu para fechar a guarda em volta dele eu não consegui fechar uma guarda em volta dele não deu para fechar a guarda porque ele já estava quando ele caiu ele caiu e ficou me empurrando ele numa forma assim com muita velocidade assim, né? então ele caiu no meio das minhas pernas ele não caiu assim dentro eu fiquei com os dois pés para dentro e ali eu raspei na hora você vê que era a primeira vez que ele caiu que nós caímos eu fiz aquele ganchinho levantei ele blum e raspei ele na hora se eu tivesse estabilizado aquilo ali ia ser aquele massacre mas como ele ele conseguiu com um momento e se você reparar ele estava com um braço em volta do meu corpo foi aquele braço que me tirou de cima duas vezes ele era tão forte que o braço dele ele conseguiu me tirar com um braço não foi só a barrigada foi o braço dele que ele me abraçou e o meu joelho eu não conseguia estabilizar o joelho eu não conseguia ficar em pé para o joelho estabilizar ou nem o pé se eu tivesse posto o pé no chão ele tinha quebrado minha perna para estabilizar aquelas duas raspadas que eu dei nele se eu tivesse posto o pé que nem um pezinho de sapo ele tinha quebrado minha perna porque ele era muito forte e ele estava descontrolado também aquele cara estava nervoso estava gritando nossa senhora estava estava com raiva ele estava enraivado e quando terminou ele aceitou bem? ele na hora quando ele terminou ele estava ele apanhou ele tomou aquela mas o coach dele chegou e criou o que que houve? bateu por que que houve? o que que houve? começou a falar isso e o juiz falou não ele bateu que o juiz na hora que eu peguei ele solta stop o juiz mandou parar e eu larguei entendeu? e tinha outra coisa também antes daquela luta aquele cara era um alterofilista profissional ele ganhou sete vezes o título de Mr. Universo Mr. Utah Mr. Utah ele ganhou sete vezes ele era um cara e o Rory me falava Pedrinho irmão só não quebra o braço dele porque aqui na América tem negócio de processo e eu peguei logo o braço mas deu uma estaladinha no braço dele chegou a dar uma estaladinha chegou a dar duas estaladinhas e eu larguei o coach dele veio falando não o que que houve? o coach dele foi o causador dessa briga? foi o coach provocou botou ele pra ó tem um cara aí só que o coach era covarde em vez de entrar ele botou o aluno e ele tinha me visto esse lance o bodybuilder ele me viu andando na rádio ele era ele tinha um um show numa rádio chamada K-Bear 101 era uma rádio lá de South Lake City quando o Royce lutou pro Ultimate 1 eles me chamaram nessa rádio aí eu conversando lá falando esse lance me viu andando ele achou que eu era muito magrinho ele falou pô esse cara é muito magrinho isso aí qualquer pô isso aí não aguenta uma briga não não sei o que aí os radialistas é você briga com ele vai não vai não sei o que começaram a botar a pilha nele aí o coach dele já tinha regado pra um aluno meu entendeu o aluno meu foi lá na academia dele quis brigar com ele ele não o cara até que tava não sei se no vídeo não aparece mas sabe antes da luta o cara que me deu uns tapas na cara assim é vou ver de novo esse era quem esse foi o cara que quis brigar com o coach chamou o coach pra briga o seu aluno vou ver de novo foi ele que chamou o cara americano ele na verdade ele é um venezuelano da venezuela tá bom e na verdade o que aconteceu foi que um mês depois o lance apareceu na minha academia eu tava dando aula lá na parless way no miss marlo gym o lance apareceu na academia querendo ter aula querendo aprender aí quando ele apareceu os alunos abrindo todo mundo saiu eu eu rolava com todo mundo aí eu peguei o lance rolei com ele aí eu fiz ele bater umas 20 vezes peguei no pescoço peguei no pé peguei na perna peguei no braço tudo que foi posição ele foi finalizado e no final ele pediu pra ter aula e eu botei um aluno meu faixa azul pra dar aula pra ele ele teve assim uns meses de aula uns 3 meses e começou a fazer outras lutas mas não seguiu carreira não não dava certo ele não dava certo pro negócio não e o coach nunca quis ter aula hoje em dia parece que ele ele dá aula de jiu-jitsu ele tem uma associação lá não sei se ele ele é de Salt Lake City mas ele nunca quis ter aula comigo entendi